Obrigado. Vossa Excelência será atendida, o novo deputado. O novo deputado Itorchul, Vossa Excelência, tem três minutos na tribuna. Muito obrigado, Presidente Manato, aqui em saúdo, os colegas deputados e deputadas. Com o veto da medida provisória 664 pelo governo Dilma, faça uma injustiça irreparável ao trabalhador e à trabalhadora rural. Quero aqui, de forma veemente, repudiar esse veto e a falta de sensibilidade por parte do governo com esse tema. Conforme os dados da CONTAG, temos 5 milhões de assalariados e assalariadas rurais no país inteiro. Lá no meu Rio Grande do Sul, são 200 mil homens e mulheres que vivem de renda da sua mão de obra nas lavouras da maçã, da uva, das frutas, do arroz, da silvicultura e da pecuária. O texto aprovado nessa Casa define uma carência de seis meses para esta categoria ter acesso ao salário-desemprego, tempo menor que o trabalhador urbano por questões óbvias. O governo alega que a medida resultaria em critérios diferenciados, inclusive mais restritivos, para a percepção do benefício do seguro-desemprego pelo trabalhador rural, resultando em quebra de isonomia em relação ao trabalhador urbano. Mas como, senhores parlamentares, tratar de forma igual os desiguais? Qual é a safra agrícola que dura 12 meses, um ano? Na agricultura o trabalho é sazonal. Em um ano, muitas vezes o mesmo trabalhador atua em três, quatro culturas diferentes. E, portanto, o Palácio do Panalto foi extremamente infeliz nesse veto, nesse quesito do assalariado rural. E vão mais longe. Dizem, afirmam, que a proposta não traz parâmetros. Ora, se não traz parâmetros acerca dos valores e do número de parcelas, eu pergunto, o próprio governo não tem os números? O que está fazendo o Ministério do Trabalho? O que está fazendo o Ministério da Previdência e Assistência Social, que paga esses benefícios quando requeridos? Será que o governo realmente perdeu o controle total sobre todos esses programas? Quero crer que isso não seja verdade, pois se for, a situação é muito pior do que pensava. Portanto, senhores deputados, esse veto jogo assalariado para a escravidão aumenta o êxodo rural outra vez. E eu apelo aos senhores deputados, deputadas, aos líderes das bancadas, que essa casa olhe com especial carinho para os trabalhadores rurais assalariados desse país e que essa casa derrube esse veto injusto e desumano que foi aposto pela presidente Dilma na medida provisória 664. Muito obrigado.